A escuridão faz parte do cotidiano dos moradores da escadaria da rua Jader, no bairro de Águas Cumpridas, em Olinda. Eles contam que há mais de 10 anos solicitam à CELP a instalação de luminárias em dois postes da via, mas o serviço nunca foi realizado. Seu Marcos Aurélio disse que já ligou várias vezes para a companhia. Sem solução, até um ofício ele encaminhou para a Câmara de Vereadores de Olinda. Mesmo assim, não conseguiu resolver o problema. Chegou esse posto aí, estou cobrando até hoje e há dois anos que estou aqui na escuridão, precisando de luminária. Quando eu vou cobrar, ele diz que vai chegar, me dá um mês, vai chegar no luminário, está faltando luminária, faltando luminária e aí eu vou atrás, correndo atrás, dá outro mês e até hoje já estou por dois anos e a gente fica nessa condição. Os moradores contam que por causa da escuridão, criminosos estão agindo no período da noite. A filha desta mulher já foi vítima de uma tentativa de assalto. O que aconteceu? Ela gritou, o camarada ainda subiu da escadaria até aqui o meio. Se não fosse essa vizinha aqui gritar, aí o que está acontecendo? O cara podia até tomar o quê? O celular dela, que ela tem o celularzinho dela, vinha com as coisinhas dentro da bolsa. Dona Maria José precisa fazer hemodiálise três vezes por semana. Ela muitas vezes volta para casa quando já é noite. A mulher conta que tem dificuldade de subir a escadaria por causa da escuridão. Minha família lá em cima, a pessoa lá em cima não pode, porque tem medo, não faz medo, né? Ninguém sabe quem está escondido por aí, pelos escuros aí também. Então, eu vou fazer o que está acontecendo aí. Então, eu vou fazer o que está acontecendo aí.